Quando Helena Mendes Pereira me convidou para fazer uma peça sobre o António Pedro, sobre o pintor, não foi só pintor, mas na minha parte interessavam-me também as artes plásticas, uma vez que eu sou escultor, ele era pintor surrealista e eu também tenho um cariz muito forte, uma linguagem muito forte, muito perto do surrealismo, na minha escultura, na minha linguagem tradicional, mais normal da minha obra. Vim ao local, vim estudar quem era António Pedro, procurei também o que é que ele fazia e de tudo encontrei a pintura dele mais famosa, talvez a Ilha do Cão. Havia um bocado a ver também aqui com o Forte do Cão de Âncora, com a Ilha da Ínsua de Meledo, essa junção, o mar, o céu, a terra, que tinha muito a ver também com o meu tipo de escultura, com a minha maneira de pensar, com o meu método de escultura. Quando aqui chegamos à Praia de Meledo e vemos esta peça, este enquadramento, este arranjo escultórico, percebemos que ela faz uma linha oblíqua, em que nos leva do texto da explicação da obra de arte até à linha onde está o anjo e caminha para o céu. Esse anjo representa a infância dele, porque o António Pedro veio, ele nasceu em Cabo Verde e veio com quatro anos para Meledo, passou aqui a infância. Tenho feito obra pública e percebo que as pessoas no início estranham sempre, porque não estão habituadas, quando se mexe no espaço, quando se mexe no dia-a-dia das pessoas, as pessoas ficam sempre um bocado, acham um bocadinho estranho, mas depois, mais tarde, vão sentindo essa peça como delas, como fazendo parte do dia-a-dia. Pegamos na sua história e naquilo que nos deixou também em Meledo. Ele deixou um grande amor por Meledo, o que está muito evidente em muitas peças que escreveu, por Meledo e por toda a região, e aqui em Meledo, em particular, deixou estas ruínas, que verdadeiramente não são ruínas, são o início de uma obra, de um teatro, que ele queria fazer aqui em Meledo. E desse início de teatro, desse alicerce, ele deixou também um legado para que outros pudessem continuar a sua obra. E fizemos isso através dos arquitetos, o arquiteto Alves da Costa e o arquiteto Sérgio Fernandês fizeram a continuidade desta ruína para ser transformada num auditório de cultura. E agora temos o Pedro Figueiredo, que através deste consórcio, da unidade de 24 municípios e da mobilização das galerias e da DST para poder transformar um sonho em obra, fizeram algo mais, trouxeram este anjo, trouxeram esta imagem onírica, esta escultura aqui para o nosso auditório, homenageando assim e tornando mais evidente que este é um auditório António Pedro e fazendo a homenagem certa num dia em que estamos a comemorar os 55 anos da morte de um dos grandes vultos da cultura nacional e talvez uma das imagens mais fortes daqueles que fazendo cultura passaram e amaram o Meledo. O Pedro Figueiredo compreendeu algo que para nós era fundamental e eu estou-lhe muito agradecido por isso, é que fazer uma peça aqui era fundamental para que essa peça pudesse ter o impacto e avalia que tem hoje, a que conseguiu produzir, que houvesse uma ligação à terra, que não a fizesse como se fosse para outro local qualquer do mundo, que a fizesse para Meledo e por Meledo, que tivesse cheiro a Meledo e fê-lo com as residências artísticas e aqui esteve a ouvir outras pessoas, a dar opiniões, a criticar e a dizerem bem, a dizerem mal, mas transformando essas opiniões também na sua própria arte e na arte que criou também para oferecer ao Museu Municipal e para ali ficar durante os próximos anos. Música